A CIDADE NO BRASIL Estudamos o tema vitória sobre o pecado e perfeição cristã ou perfeição de caráter. Ambos os termos são sinônimos. Nós primeiramente contextualizamos não só a palavra perfeição ou vitória sobre o pecado, mas contextualizamos o que é pecado em si. Não fica muito claro entender este tema apenas focando na palavra perfeição, na palavra vitória. Mas temos que entender de fato o que é o pecado. Temos que entender de fato qual é o maior problema do mundo, o maior problema do universo. Então fizemos uma trajetória desde o céu, antes do mundo ser criado, até Adão e Eva, a queda do homem e assim por diante. E vimos que pecado é a transgressão da lei e que Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados. Vimos também que o pecado, que a transgressão da lei, ela se iniciou lá no céu. Lúcifer foi o primeiro a transgressão da lei e acusou a Deus dizendo que ele era injusto porque ele mantinha uma lei injusta, que era impossível de ser vivida. E essa acusação perdura até hoje e infelizmente adentrou os portais do nosso movimento. Mas podemos também perceber que muitas vezes as acusações das pessoas que não acreditam na vitória sobre o pecado, às vezes elas não entendem muito bem o que é vitória sobre o pecado. Às vezes é um erro de semântica. Às vezes elas não conseguem entender, elas acham que perfeição cristã é perfeccionismo. Bem, primeiro precisamos entender o que é perfeccionismo. Se nós estudarmos a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vamos achar a origem desse termo. A origem se deu mais ou menos em meados de 1900, numa campal que houve na Associação de Indiana. O que aconteceu ali? Os pastores daquela associação começaram a desenvolver uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O que eles criam? Que Jesus veio a esta terra com a natureza de Adão antes da queda. E como Jesus é o nosso exemplo, então, inevitavelmente, eles vindicavam essa natureza, podemos dizer, divina, essa natureza não pecaminosa, acreditando que nesta terra podemos ter carne santa. Neste livro aqui, tocado por nossos sentimentos, escrito pelo pastor Jan Zucker, é excelente esse livro. Esse livro é um documento histórico, ele é uma pesquisa histórica sobre o conceito adventista da humanidade de Cristo. Aqui na página 171, é muito interessante porque tem um relato histórico. Nessa campal indiana, em 1900, quando houve esse movimento da carne santa, enviaram alguns delegados, dois delegados, enviaram para conter essa apostasia. Um deles foi Stephen Haskell. Stephen Haskell, ele dialogou com Ellen White por carta para informar Ellen White do ocorrido. E é muito interessante o que ele escreve para Ellen White. Diz assim, ele escreveu para Ellen White, Quando nós declaramos que acreditávamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, eles nos representavam como crendo que Cristo pecou, apesar do fato de havermos colocado nossa posição com tal clareza que não víamos como alguém haveria de entendê-la mal. E continuando mais na frente, ele diz assim, Sua teologia nesse particular parece ser esta. Eles creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Portanto, ele se revestiu da humanidade como ela era no Jardim do Éden. Então a humanidade era santa. E se essa foi a que Jesus tomou sobre si. Agora, dizem eles, chegou até nós o tempo especial de nos tornarmos santos nesse sentido. Nesse caso, teremos a fé da transladação e nunca morreremos. Então isso foi a carne santa. Essa carta, Stephen Haskell escreveu em 25 de setembro de 1900 para Ellen White. Então isso é a carne santa. Hoje, aquelas pessoas que não creem na vitória sobre o pecado, elas normalmente fazem um link. Que, olha, eles acreditam que é possível viver o pecado, que é possível adquirir perfeição, semelhantemente àqueles que estavam na campal de Indiana, que vindicavam a carne santa. Então eles fazem esse paralelo. Mas será mesmo que as pessoas, nós que cremos na perfeição de caráter, na perfeição cristã, na vitória sobre o pecado, será que essa doutrina é compatível e semelhante à carne santa? Será? Nós temos que pesquisar, nós temos que entender e ver na Bíblia, fazer comparações para ver se essa comparação é compatível. Normalmente, as pessoas que não acreditam na vitória sobre o pecado, elas não entendem o termo perfeição. Primeiramente, nós temos que entender que esse termo perfeição, ele não representa apenas um tipo de perfeição. Existem alguns tipos de perfeição. Por exemplo, eu separei aqui pelo menos quatro tipos de perfeição, que na minha opinião são os principais. Perfeição absoluta, perfeição de natureza, perfeição de caráter em estágios e perfeição de caráter plena. O que é a perfeição absoluta? A perfeição absoluta, já dá para deduzir pelo nome, ela é absoluta, ela é plena, ela é completa, não apenas na natureza, não apenas no caráter, mas em tudo. E esta perfeição, o único que a possui é Deus. Deus é uniciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares, Ele sempre existiu. Esses atributos fazem com que Deus tenha uma perfeição absoluta. E nenhum outro ser no universo tem esse tipo de perfeição, apenas a divindade. Nem os anjos. Agora vem o segundo tipo de perfeição, perfeição de natureza. O que é perfeição de natureza? Os anjos, por exemplo, os anjos a possuem, eles são perfeitos em sua natureza. Adão, quando foi criado, ele tinha esse tipo de perfeição. Ele era semelhante ao caráter de Deus. Ele não tinha inclinações para o mal. Ele também tinha imortalidade condicional, claro. Não tinha doenças, não sentia dor, fome, cansaço. Ele era perfeito em sua natureza. Os anjos ainda são perfeitos em sua natureza. Mas eles não eram plenos e completos, absolutos nessa natureza. Por quê? Porque eles não possuem a imortalidade em si mesmo, a imortalidade que eles possuem, Deus que dá. Eles não são plenos no conhecimento. Adão mesmo, quando foi criado, ele não foi criado isento de crescimento e desenvolvimento de caráter e vigor, diz o Espírito de profecia. Então ele possui uma perfeição de natureza, mas não a perfeição absoluta. Agora, a terceira seria a perfeição de caráter em estágios. O que seria isso? É a pessoa que ela é perfeita na luz que possui, naquele estágio, mas ela não compreendeu toda a verdade. Vou dar um exemplo. Martim Lutero. Martim Lutero, ele foi perfeito na luz que recebeu. Mas ele ainda não havia recebido a verdade sobre alimentação, por exemplo. Ele comia carne de porco, ele bebia vinho, ele morreu como um bom mariano, ele não obteve luz sobre esses pontos. Mas os outros pontos que ele recebeu luz, ele cumpriu, ele foi perfeito. E o quarto tipo de perfeição é perfeição de caráter plena. Esse tipo de perfeição de caráter plena, nós queremos que a última geração conseguirá atingir esse estágio. É a pessoa que consegue obter toda a luz disponível aos homens e vivê-la. Ok? Então, esses são os quatro tipos de perfeição. E muitas vezes as pessoas não entendem. Quando falamos, ó, é possível ser perfeito, as pessoas já logo olham Deus. Deus é perfeito. Não. Como eu vou ser perfeito como Deus? Deus é imutável, Deus não morre, Deus tem pleno conhecimento, unipresente, uniciente, Ele tem carne santa, uma natureza divina. Então, quando eu não compreendo que existem outros tipos de perfeição, aí eu posso me confundir. Eu posso, olha, não, realmente parece que é herético. Então, às vezes, o erro é de semântica. Mas, claro que existe também um confronto de conceitos. Ok? Uma coisa podemos dizer que este conceito de perfeição e vitória sobre o pecado é inegável. Na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, no Velho e no Novo Testamento, existem inúmeras referências, inúmeros versículos e citações que endossam este conceito. Então, vamos analisar na Bíblia alguns versículos que vão endossar este conceito para a gente entender melhor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Judas. Judas. Judas não tem capítulo, podemos dizer capítulo 1. No versículo 24, diz assim, Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui está mencionando Jesus, Ele, o Todo-Poderoso, que pode nos guardar de tropeçar ou de pecar e nos apresentar consequentemente a Deus de modo irrepreensível. Aquele que é irrepreensível é porque não tem repreensão, não tropeçou. Então, esse versículo endossa que Jesus é poderoso o suficiente para me guardar de tropeçar e guardar você também de tropeçar. se a gente for aqui em 1ª de João 1ª de João 2, 2, versículo 1, diz assim, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevos para que não pequeis. Plano A. Essas coisas vos escrevos para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. É interessante que além de apresentar aqui o plano A, ele tem essa palavrinha depois da palavra aqui, pequeis e e. Diz assim, e, se alguém pecar. Se é uma palavra que dá uma ideia de condicional. Se pecar ou se deixar de pecar. Então, é possível sim alcançar um estado ou um estágio aonde podemos não pecar. Pela graça de Cristo, é claro, como lemos aqui em Judas 24. Queria ler uma citação aqui com os irmãos. Cristo triunfante, página 43. Diz assim, Jesus desceu ao nosso mundo para que pudesse dar-nos um exemplo vivo, para que pudéssemos saber como viver e como guardar os caminhos do Senhor. Ele era a imagem de seu Pai, seu belo e imaculado caráter está diante de nós como exemplo para que o imitemos. Então, aqui Jesus veio ao mundo para quê? Para ser o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo, nós temos que imitá-lo. E em Apocalipse, se formos em Apocalipse 3, vai endossar essa ideia que Jesus é o nosso exemplo. Olha aqui, capítulo 3, versículo 21, diz assim, Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci, comparando a vitória do remido com a vitória dele próprio, e me assentei com meu Pai em seu trono. Então, da mesma maneira que Jesus venceu, nós também podemos vencer. Agora vem a pergunta, o que Jesus venceu? Essa gente foi em 1 João 5, 1 João 5, versículo 4, diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que lindo. O que Jesus venceu? Jesus venceu o mundo. E como ele venceu o mundo? Através da fé. Ele mesmo dizia, tudo o que eu faço ou falo não vem de mim, vem do Pai. Jesus nos deu o exemplo também da fé. Em Apocalipse também nos é dito que temos que ter a fé de Jesus, porque essa é a fé da vitória. E é muito interessante, a perfeição cristã não é através do braço da carne, não é através dos nossos esforços próprios, mas é através do braço e da mão da fé. Eu quero ler de novo aqui, E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Romanos 1,5 nos diz o seguinte, pelo qual recebemos a graça, que é o poder de Deus, e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Então, é isso, meus irmãos, a fé, o apostolado, a graça nos foi dado para obedecermos, para vencermos, para alcançarmos a perfeição cristã. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, muitas vezes as pessoas querem vencer através do braço da carne, às vezes as pessoas querem deixar de pecar, querem alcançar uma esfera de espiritualidade maior através dos esforços próprios, mas não é assim. Hélio White, Indesejado de todas as nações, Indesejado de todas as nações, páginas 122 e 123, diz o seguinte, Deus nos toma pela mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Meus irmãos, este é o objetivo, este é o objetivo, Deus nos concede fé para atingirmos a perfeição de caráter, para refutarmos a acusação de Satanás. Este é o objetivo de Deus e o objetivo da fé. Em Romanos 6, nos diz o seguinte, 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o cristão genuíno, o cristão que se apodera da graça e do poder que está disponível de Cristo, através de Cristo, ele não está submetido ao pecado, o pecado não tem domínio sobre ele. Em 1 João 3,8, também nos é dito que aquele que peca é do diabo. e o cristão não é do diabo. O cristão é de Cristo. O cristão é nova criatura. Aquele que diz que é impossível vencer o pecado, ele lança sobre Deus e sobre todo o grande conflito a acusação de Satanás. Todo o universo nos observa. E se eu digo, olha, é impossível parar de pecar, então o pecado tem domínio sobre mim e eu sou filho do diabo, não sou filho de Deus. O pecado faz separação entre nós. Nós lemos uma citação no estudo anterior, você que está assistindo esse estudo, veja o anterior para entender melhor esse. Nós lemos uma citação que diz assim, eu acho que eu estou até com ela aqui. Assim, olha, cuidado de Deus, página 110, não vos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, obviamente, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vossos corações pela fé e ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Meus irmãos, é claro como o sol ao meio-dia. Deuteronômio 18 nos diz o seguinte, 18, versículo 13, Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Amém? Então nós podemos ser perfeitos em nossa esfera como Deus é perfeito na sua esfera. Lembra-se, perfeição absoluta, perfeição em estágios, perfeição de natureza. Então nos é possível. Olha só o que nos diz aqui essa citação. Testemunho, não, exaltai o, página 124. A ordem, portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste. Nunca teria sido dada se não houvesse sido tomadas todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. Meus irmãos, em 1 Coríntios 10, 13, nos diz o seguinte, que não veio sobre nós tentação senão humana, mais fiel é Deus para nos livrar, para nos dar um escape. Deus, Ele não é incoerente. Deus, Ele não vai falar, olha, sede perfeito como eu sou perfeito, sendo que nós nunca poderíamos alcançar a perfeição. Se Deus disse, Ele tem poder para fazer. Deus é onipotente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, fica muito, muito claro. eu poderia ler aqui, eu poderia ficar aqui uma, duas, três horas lendo versículo pós versículo, dizendo que é possível ser perfeito. Ande minha presença e ser perfeito. Ninguém verá Deus sem santificação. Muitos versículos, lá em Salmos, escondi a palavra em meu coração para não pecar contra ti, o Senhor que aperfeiçoa o meu caminho. meus irmãos, são centenas, se não milhares de versículos que endossam essa ideia, que embasam. Então, fica muito claro, muito claro, como ao sol meio-dia, que a dificuldade não é encontrar base, tanto na Bíblia, quanto no Espírito de profecia, para embasar essa doutrina de perfeição cristã e vitória sobre o pecado. essa não é a dificuldade. Como eu já disse, esse conceito é bíblico. Ele está presente, ele permeia aqui todos os livros da Bíblia, se não todas as páginas da Bíblia. Então, essa não é a dificuldade, não é achar provas. Mas a maior dificuldade reside em entender essa doutrina, em entender como isso funciona na minha vida, como aplicar isso na minha vida. E sabe por que isso é difícil de entender? Porque muitas pessoas olham para o eu, as pessoas olham para a própria condição, para a própria experiência. E se formos francos, nós devemos ser francos, nós devemos encarar a nossa condição. Se formos francos, nós também vamos ler de Gênesis Apocalipse, em todas as páginas da Bíblia, que não há um justo sequer. Como diz lá em Eclesiastes 7,29, que Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções e muitas astúcias. Que ele se desviou do seu propósito. Que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Que não temos nada de bom a oferecer. Em Caminho a Cristo diz que todo bom impulso não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. Então, quando eu olho a minha condição, quando eu olho para o Aquires, quando eu me enxergo, olho para o espelho, eu vejo, não, não é possível obter vitória. Não é possível ser como Jesus foi. Como que ele é o meu exemplo? Como que eu vou atingir tal exemplo? É impossível. É impossível. Por quê? Porque eu começo a concentrar o olhar no eu, o olhar em mim. E meus irmãos, se eu concentrar o olhar em mim, a derrota, ela é certa. Ela é certa. Porque, de fato, não há bondade em nós. A nossa natureza, ela é caída, inclinada ao mal. Essa é a nossa natureza. Esse é o Aquires. Esse é você. Não tem como fugir disso. Por mim mesmo. Então, qual é a solução? Existe uma citação em Testemunhos Seletos, volume 3, página 371. Ali nos diz o seguinte, Cada qual terá luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Olha só. Luta intensa. Existem outras citações também no Espírito de Profecia que diz que não é através de uma varinha mágica, de um piscar de olhos, que vamos obter a vitória ou perfeição ou um caráter nobre. Não é. Mas é através de resoluto esforço. Através de muita busca, oração e luta contra o eu. E ela enfatiza isso aqui, cada qual terá uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Às vezes, essa obra é muito penosa e desanimadora. Meus irmãos, muitos estão desanimados. Pois, ao vermos os nossos defeitos de caráter, como nos a considerá-los, em vez de olhar para Jesus e revestir-nos das vestes de justiça, todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola faloá como vencedor. E sua maior conquista, olha só, sua maior conquista terá sido a do próprio eu. Existe uma situação do Espírito Professor que diz assim, que a maior luta que o homem tem que travar é a luta de vencer o próprio eu. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil, mas é através de muito esforço, de muita busca, de aceitação da graça de Cristo em nossa vida. É olharmos, Cristo é misericordioso, meus filhinhos, essas coisas vos escrevemos para que não pequeis, mas se pecar temos um advogado. Eu errei, Jesus me perdoa, me conceda poder, me ajude. Jesus falou isso para Maria Madalena, falou, olha, quem te condenou, eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo, aí é um evangelho equilibrado, eu te perdoo, mas faça o seguinte, vai e não peques mais. Sabe por que ele disse isso, vai e não peques mais? Porque ele tem poder para fazer nós pararmos de pecar. Por isso, que ele disse isso a Maria Madalena, vá e não peques mais. Então, meus irmãos, enquanto eu olhar para o eu, enquanto eu olhar para os meus pecados, para a minha condição, e não olhar para a cruz de Cristo, não vamos vencer. No encaminho a Cristo, diz que em todo sermão, em tudo que fizermos e falarmos e meditarmos, tem que ter bem ali definida a cruz de Cristo. e muitas vezes não existe isso. Muitas vezes na chamada verdade presente, na ala conservadora do adventismo e da religião cristã, muitas vezes nossos sermões têm sido destituídos de poder salvífico, de graça, não têm sido tão cristocêntricos. As nossas pregações devem ser cristocêntricas. Aí a ala mais liberal ou aqueles que não concordam com a perfeição cristã, vitória sobre o pecado, olham e falam não, isso é perfeccionismo, farisaísmo. Muitas vezes temos munido as pessoas para nos acusarem, para atirarem contra nós, para desacreditarem dessa mensagem. Por quê? Porque levamos uma mensagem que na teoria ela é verdadeira, mas está destituída da prática cristocêntrica. Então, meus irmãos, vamos orar, nos consagrar a Deus e pedir sabedoria para saber reconciliar essa mensagem, para tornar os nossos sermões, as nossas palavras, o nosso agir, o nosso pensar, cheio de amor e cheio de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero analisar com os irmãos rapidamente o estágio de perfeição na Bíblia. Se formos em Filipenses, em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, olha o que Paulo diz, é bem interessante, ele diz assim, não que já tenha alcançado, no caso aqui, a ressurreição no contexto, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que já estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Opa, peraí, primeiro ele diz que não alcançou e que não é perfeito, e agora ele diz, mas nós que somos perfeitos. O que isso quer dizer? Neste caso, Paulo está mostrando que eles não alcançaram a perfeição plena, mas eles têm vivido a luz que receberam. Eles estão ali em santificação, eles estão em processo, em aperfeiçoamento pleno de caráter. Amém? Isso também é muito claro quando nós vamos em 1ª reis, é um exemplo muito interessante, 1ª reis 15, no versículo 14, falando do rei Asa, olha que interessante, diz assim, os altos, porém, não foram tirados, os altos de idolatria, todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Olha que interessante, o rei Asa, um rei justo, que atendeu as expectativas de Deus, inclusive, o texto diz que o coração de Asa era reto perante Deus, era segundo o coração de Deus, mas, contudo, no entanto, porém, ele não acabou com a idolatria em Israel, em Judá, ele não acabou com a idolatria, então, aparentemente, a obra de Asa foi imperfeita, mas o seu caráter foi perfeito. Muitas vezes, nós julgamos, irmãos, nós julgamos pessoas, e não cabe a nós julgar, porque nós não somos os aplicadores da lei, apenas observadores. Com certeza, Asa teve bons motivos para não acabar com toda a idolatria, para acabar com todos os altos idolátricos ali em Judá, com certeza. Mas, fica claro uma coisa, ele atingiu um grau de perfeição, mas, fica claro no texto que não foi o grau pleno, mas, com certeza, toda a luz e tudo o que estava ao alcance de Asa fazer, ele fez. Não é à toa que o texto diz que ele era reto perante aos olhos do Senhor e segundo o coração de Deus. Agora, tem um outro estágio de perfeição, se nós abrirmos a Bíblia em Tiago, Tiago capítulo 1, no versículo 2, diz assim, meus irmãos, tem de grande gozo quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha aqui, aqui Tiago já fala de uma perfeição plena, uma perfeição completa, sem faltar coisa alguma. Não pode ser a perfeição que Asa adquiriu. Não pode ser também a perfeição que Paulo mencionou, porque é uma perfeição completa. Paulo uma hora fala, olha, não que eu seja perfeito, mas nós que somos perfeitos. No contexto fica claro que eles estão em progresso, que eles estão avançando, que eles ainda não adquiriram toda a perfeição, que eles não adquiriram toda a luz disponível aos homens, mas eles eram perfeitos naquela luz que receberam, mas tinham mais luz para receber. Agora já Tiago fala de uma perfeição completa, plena, sem faltar coisa alguma. Cremos, nós vamos até estudar este tema futuramente em Conjufe, cremos que esse estágio será alcançado pelo povo da última geração, um povo que receberá toda a plenitude de luz disponível aos homens. Esse povo viverá toda a verdade, alcançando assim a perfeição plena de caráter, não a perfeição de natureza, óbvio. Quando nós vamos também em Marcos, Marcos 4, fica muito dinâmico o entendimento da perfeição em estágios. Primeiro eu sou perfeito aqui nesse tipo de luz, vou avançando, avançando, até alcançar uma perfeição plena. Olha o que diz aqui em Marcos 4, versículo 26, diz assim, e dizia Jesus, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga e quando já o fruto se mostra mete-se logo a foice porque está chegada a ceifa. Olha só que interessante a linguagem de agricultura, a linguagem rural que Jesus usa aqui. Jesus fala, quando a semente é lançada, a semente é a palavra, é lançada no solo, o solo é o coração, é lançada naquele solo e ele começa a frutificar, a brotar, sem nós sabermos como, porque essa obra é do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence de tudo, do pecado, da justiça e do juízo. Então essa semente, essa palavra começa a brotar, começa a germinar e ao germinar sai primeiro ali uma erva, uma plantinha, aquela planta vai crescendo, vai se desenvolvendo e cria ali uma flor, daquela flor sai um fruto e aquele fruto posteriormente amadurece. Seria ilógico ou irracional eu olhar para aquela planta pequena e falar, ó, ela é imperfeita. Ou eu olhar para aquele fruto verde e falar, ele é imperfeito. Não, ele não é imperfeito. Ele é perfeito, mas ele é perfeito na sua esfera, ele é perfeito no seu estágio. Por exemplo, um bebê, um bebê ele nasce careca, nu, banguelo, sem saber falar, sem saber andar, mal consegue enxergar, não consegue usar as mãos e o médico olha para aquele bebê e olha para a mãe e fala, mãe, o seu bebê nasceu perfeito. Ele é um bebê perfeito, mas no seu estágio, na sua esfera. Então, é semelhante ao desenvolvimento do caráter, ao desenvolvimento da luz na vida do cristão. Primeiro nasce a erva, a erva é perfeita, mas ela ainda tem o que se desenvolver. Quando ela se desenvolve mais, nasce uma flor, aquela flor é perfeita, mas não acabou aí o estágio, não acabou aí o desenvolvimento, nasce o fruto e posteriormente aquele fruto amadurece. E quando aquele fruto amadurece, o que acontece? Aí nós podemos até fazer um link com Apocalipse 14, que é chegada à hora da ceifa. Sai o anjo com a foice e colhe. E esse anjo, ao colher ali o trigo, coloca no celeiro de Deus e vem o outro anjo e também cega a vide. E aquela vide é colocada no lagar e pisoteado ali na ira sem mistura de Deus. Então, assim que acontece o desenvolvimento do caráter. Por estágios. Existem irmãos que estão aqui. Talvez você esteja aqui, e outro irmão esteja aqui. Mas não quer dizer que ele é imperfeito. Como eu mencionei Martim Lutero, Martim Lutero ele foi perfeito na luz que possuía. Havia mais luz para receber? Havia, mas ele não recebeu. Ele foi ignorante contra aquela luz e Deus não imputa pecado sobre ele. Por quê? Porque ele não conhecia. Pecado de ignorância não é imputado, não é considerado. Então, assim que acontece conosco. O desenvolvimento do caráter é por etapas. Mas haverá um tempo, haverá uma geração, e nós vamos estudar isso, que receberá toda a plenitude de luz. E viverá toda essa luz. Adquirindo, assim, um amadurecimento pleno e completo, como Tiago, lá no capítulo 1, menciona. Em Orientação da Criança, página 162, diz assim, Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. Então, a perfeição cristã, ela acontece através de estágios. Fica muito claro aqui em Orientação da Criança, página 162. Então, meus irmãos, nós concluímos que vitória sobre o pecado, perfeição cristã, perfeição de caráter, não é perfeccionismo, não é carne santa, não é vindicar a posição de Deus, mas sim almejar os atributos de Deus, almejar o caráter de Deus em nossa esfera, porque Jesus nos concede e nos dá poder para alcançar esse estágio. Amém, meus irmãos? Então é errado eu afirmar, olha, o irmão crê em vitória sobre o pecado? Então o irmão é perfeccionista. Então o irmão é fundamentalista. O irmão almeja uma posição que só Deus consegue alcançar. Não, meus irmãos, não é isso. Vitória sobre o pecado, para resumir uma frase, vitória sobre o pecado, perfeição cristã, é viver a luz que possuímos. Isso é perfeição cristã. Se eu tenho a luz que o vegetarianismo me ajuda, a mensagem de saúde me ajuda a compreender melhor a Deus, ajuda o meu cérebro, o meu lobo frontal a estar mais aberto para receber as convicções do Espírito, então eu devo vivê-la. Se eu sei que roubar é errado, então não roubo. Se eu sei que falar palavras duras é errada, que acusar é errado, então não faço isso. Estou sendo perfeito nessa luz. Isso é perfeição cristã. Também podemos dizer que perfeição cristã é o poder que Cristo nos dá para vencer o eu. Isso é perfeição cristã. Não é essa coisa burocrática, eu vou alcançar a perfeição de natureza, eu vou alcançar a carne santa, eu vou alcançar a posição de Deus. Não. Não é assim. E muitas vezes nos chega uma pergunta que na minha opinião é uma pergunta antibíblica e muito maldosa. As pessoas que não creem em perfeição cristã elas perguntam assim, olha, você que crê nessa mensagem, você já se tornou perfeito? Você já venceu o pecado em sua vida? Meus irmãos, que pergunta maldosa, que pergunta antibíblica. Eu queria finalizar lendo Jó. Em Jó, no capítulo 1, Moisés diz assim de Jó, no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No original, reto significa perfeito. Então aqui são acrescentados quatro adjetivos a Jó, quatro qualidades. E no versículo 8, Deus diz o seguinte, agora é Deus falando, a opinião de Deus. E o Senhor disse a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó, ele foi o homem único em sua geração, único, inclusive é um tipo da última geração. E Deus continua, ele é o homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Essa era a opinião de Deus e a opinião de Moisés quanto a Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Agora, qual era a opinião de Jó sobre si? Quando olhamos aqui em Jó capítulo 9, no versículo 20, nos diz o seguinte, se eu me justificar, isso é Jó falando dele mesmo, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma desprezo a minha vida. Meus irmãos, isso é vitória sobre o pecado. Isso é perfeição cristã. Jó não tinha nada de si, sabe por quê? Porque Jó estava morto. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se, por acaso, esse corpo aqui vencer o pecado, não foi o Aquiles, mas foi Jesus. Então, meus irmãos, se um dia vocês me perguntarem, Aquiles, você venceu o pecado? Não, eu não venci o pecado. Desprezo a minha vida. Desprezo a minha alma. Sou um trapo de imundícia. Se alguém alcançar tal esfera de santificação, Jesus alcançou por ela. A palavra de Deus se cumpriu nele. É assim que é a justiça pela fé, justificação pela fé. Não é o Aquiles que faz, mas é Jesus que faz no Aquiles. Então, meus irmãos, quando alguém te perguntar se você já alcançou a plenitude, se você já alcançou a vitória do seu pecado, se você é perfeito, meus irmãos, diga que não. Porque nunca o eu será perfeito, mas Cristo vivendo em nós nos tornará perfeito. Amém, meus irmãos? Então, não tenha medo, meus irmãos, dessa doutrina. Ela é bíblica. Sim, é possível vencer o pecado, é possível viver a luz que Deus nos concedeu nessa terra, nesta vida, através da graça de Cristo. Em Sign of the Times, no dia 1 do 2 de 1899, diz o seguinte, o Filho de Deus veio ao mundo em forma humana para mostrar que a divindade, combinada com a humanidade, pode obter vitória sobre o pecado. Uma cooperação entre o divino e o humano. Ele não veio salvar o homem no pecado. Leia Mateus 1,21, que ali diz que é a missão de Jesus. salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não veio salvar o homem no pecado, mas do pecado. E todos que sentem a necessidade de um salvador e vão até ele, crendo em seu poder, obterão vitória sobre o pecado. Amém. Dejeitado de todas as nações, Pai da 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvido no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Meus irmãos, a vitória sobre o pecado, ela é o tema do grande conflito. Mostrar para Satanás que ele está errado, que é possível sim viver a lei de Deus. Impecabilidade, ninguém nunca vai alcançar, nem os anjos a obtêm. Adão, no seu estado perfeito, não obteve o estado de impecabilidade, porque existe o livre-arbítrio. Eu posso hoje viver a luz e amanhã não. mas meus irmãos, não tenha medo, avancem na fé, refutem a acusação de Satanás através do poder de Cristo. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Cristo possa estar com vocês que nos assistem e acompanhe a série de Conjuf. Entre na nossa playlist de Conjuf e Conversão Justiça pela Fé, assista todos os vídeos para que vocês possam entender este estudo melhor e não se esqueça, claro, de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam entrar em contato com essa mensagem. Dê seu like, se inscreva em nosso canal e encontro vocês no nosso próximo vídeo. e não se esqueça.